Bom dia, gente! Começando o dia com o suquinho. Olha quanta couve que eu arranquei de um pezinho só do quintal. Essas partes eu tirei, né? Porque o passarinho veio bicar. E olha, vou colocar cenoura, esse gengibre vai pro meu suco, morango. Então vamos lá, maçã tá aqui, vamos fazer. Aquele ali é chão verde. Ai, tô só ligando. Hum, delícia. Um pouco projum, um pouco a vitória. Vi, tá tomando suco? Hein, Vi? Aqui que eu vi. Uau! Uau, o Vuzi tomou tudo! Parabéns! Tu tá com a barriga doendo? Ai! Acabou! Que foi, amor? É colo. É, também. Colo da vovó. Olha, que delícia! Tá gostoso? Tá mordendo o canudinho, né? Isso, se vergonha! Isso, se vergonha! Vai, toma tudo! Oi, gente, tudo bem? Começando mais um vlog na cozinha, cozinhando, porque já não é mais bom dia. Já são quase uma hora da tarde e eu estou toda atrapalhada hoje. Por quê? Também quero saber, não sei. Mas eu tô fazendo aqui uma comida mais linda. Olha esse colorido desse... Ops! Olha o colorido! É, e a Saita Maple fala... Hoje, acho que não rola eu gravar um vlog. Eu vou ter que juntar com os outros. Eu fui no... No Reacuei, no Daiso, comprar uns cubinhos de gelo, sabe? Pra eu poder fazer... Fazer aqueles cubos de couve e cortelão. Pois é, porque no meu quintal tem bastante. E aí, com o vento de ontem, que deu muito, muito forte, ele tombou tudo, porque tava bem alto os pés. Tava assim, no meu tamanho quase, os pés de couve. Então, eu tive que arrancar, né? Porque ele não vai subir mais. Então, eu arranquei antes que estrague tudo, né? Aí, eu comprei quatro, porque cada cubinho desse cabe 50ml. Então, eu falei, acho que quatro é suficiente, né? Acho que vai dar pra uma proporção que eu tenho lá em casa de verdura. Só que eu tô achando que... Eu vou demorar um pouquinho, né? Pra poder fazer tudo isso. Só tô achando, porque... Só tem essa pia aqui, só. Só tudo isso de couve que eu colhi agora. E isso porque eu peguei só de um canteirinho. A hortelã, né? Então, vai vendo. Vamos calcular. Eu acho que até duas horas da manhã eu consigo, né? Tem um bichinho vindo aqui, assim, ó. Ó, vindo na minha direção. Ó. Ah, é o Bibi! Oi! Oi! Oi, chupada! Hã? Oi! Oi! Nossa, você tá comendo... Crepioca! Onde você vai com isso? Oi! Oi! Ei! Volta ali! Ei! Ei! Volta aqui! Bom, eu vou passar aqui, que vai ser mais rápido, então, em vez de eu bater, né? E vamos ver, né? Ah, o que que é o Bibi? E as fibras eu vou tirar, vou separar no outro potinho, pra poder usar junto no suco. Só que diferente, sabe? Não vou deixar as fibras junto. Vamos lá, né? Chega de papiar, vamos fazer. Ó, que linda! Obrigada, filho! Tchau, tchau! Ah, não tem mais! oi gente tudo bem com vocês começando mais um vlog aqui com esse som maravilhoso de passarinhos cantando o cabelo né amiga paisagem linda nossa meu deus é tudo isso pra mim tudo isso pra mim vai já vai filha você consegue ajuda a Vivi a Vivi a Vivi ela quer ajuda tá vai lá vai lá ajuda ela amigo tchau Transcrição e Legendas por Query Transcrição e Legendas por Query